Qual que é o nome do relato aqui? Peraí, pai da mentira. Já sabemos quem é, então vamos lá. Olá Ana, eu sou mulher, sou uma mulher de 24 anos e quero contar um relato pra você. Bom, pode dar o nome que quiser a ele, não sou muito criativa pra inventar esse tipo de coisa. Eu sou de Brasília, atualmente faço faculdade em uma universidade muito boa e o que eu vou contar ainda não acabou. Aliás, essa fase tá sendo uma das mais difíceis e nada o que eu fale aqui vai descrever o que eu estou sentindo e passando neste momento. Introdução, parte que explica tudo antes de chegar o acontecimento. Ok, vamos lá. Quando eu era mais nova, uns 12 anos, a internet entrou na minha vida. Morava no interior, meu pai tinha morrido de acidente por motivos até hoje desconhecidos. Todos falam que ele passou mal ou dormiu ao volante. E eu era uma jovem que sofria certo tipo de bullying por ser gordinha e eu tinha um amigo que estava me ensinando a mexer em computadores. Porém, ele era mais velho que eu, uns 5 anos, e homossexual. Isso é importante. Então, ele entrava em bate-papos e adicionava as pessoas no meu MSN com foto de mulher e pedia para os caras ligarem a web. Então, ele entrava em bate-papos e adicionava as pessoas no meu MSN com foto de uma mulher bonita e pedia para os caras ligarem a web. Bom, com isso, eu via o quanto as fotos fakes faziam sucesso e achei nisso uma brecha para alguém gostar de mim sem bullying. Hum... O primeiro menino que eu adicionei e comecei a conversar descobriu tudo. Eu não menti nome, nem cidade, nem nada. O segundo eu já fiz um pouco diferente. Mudei meu sobrenome, mudei minha idade, local onde eu morava e consegui enrolá-lo por algum tempo até que ele decidiu que queria me ver. Foi até a minha cidade e então descobriu tudo. Mas ficou comigo durante uma semana e voltou para casa e terminou. Ah, claro! E sucessivamente eu ia melhorando a minha tática com os próximos. As mentiras foram aumentando e a minha vida toda virou uma mentira. Toda a vida. Tanto na faculdade, em casa, no trabalho, com os amigos, quando eu percebi, o mundo de mentiras na internet tomou conta da minha vida totalmente. Eu sei que por isso você vai achar... Eu sei que por isso você vai achar que isso é mentira. Mas não, é um desabafo também. Quero poder compartilhar com alguém tudo o que eu passei. Agora sim eu relato. Essa era a introdução para entender. Vocês já viram aquele programa chamado Catfish? Tem vários casos, mas alguns casos são dessas pessoas que acabam... Muitas vezes para não sofrer rejeição ou tal, acabam mudando, fazendo passar por uma outra pessoa para ser aceito. Entendeu? Bom, agora sim o relato. Eu sou católica, mas aos 18 anos resolvi ir para a igreja evangélica. E ouvia nos cultos que a mentira é do diabo. Que a mentira era um pecado mortal. Só que eu não conseguia me livrar dela. Porque minhas mentiras envolviam muita coisa. E se eu desmentisse algo, mudaria muita coisa e muita gente ficaria chateada comigo. Há uns quatro anos, a pastora da igreja começou a orar por mim. E então eu comecei a ver... Então eu comecei a ouvir vozes falando que não iriam me abandonar. Que eu era deles. Que não iriam me perder. E que a mentira era o que me fazia ser deles. Não conseguia dormir mais à noite com tantas coisas que estavam aparecendo e que eu estava vendo. Certo dia, por algum motivo, eu decidi largar a igreja evangélica. Nada fazia diferença. Eu não acreditava nas coisas que eles diziam porque eram contraditórias. E não faziam sentido. E eu vou para o inferno mesmo de acordo com eles? E as coisas começaram a piorar. Brigas em casa com toda a minha família, principalmente com a minha mãe. E isso foi me deixando cada vez mais cabisbaixa. E já que a igreja falava que meu pai era o diabo, eu pensei, bom, bora procurar ele para me ajudar então, né? Comecei a falar o nome dele em encruzilhadas. Comecei a falar o nome dele em encruzilhadas. A falar baixinho com ele. E nada de respostas durante muito tempo. Até que eu comecei a trabalhar na empresa de uma mulher. Macumbeira. Na empresa tinha um cômodo reservado exatamente para isso. Como assim? Para falar com o diabo? Comecei a me apegar pelo fato de ganhar as coisas sem fazer muito esforço. Não me encantar. Comecei a me apegar pelo fato de ganhar as coisas sem fazer muito esforço. Não me encantar. Essa não é a palavra. Não, me encantar. Não sei. Essa não é a palavra, mas comecei a pegar gosto. Por magia. Feitiçaria. Mas não para fazer mal para ninguém. E sim para adquirir coisas para mim. Mas aí as coisas pioraram. E eu comecei a ver. E eu comecei a ver também. Não só ouvir. Por um tempo, as vozes pararam. Diziam que eu estava dentro do agrado deles. E agora eu imaginei que eu teria sossego. Há seis meses atrás, eu estava indo para o trabalho e sofri um acidente. Tinha um homem parado no meio da rua. Porém, eu não sei dizer se foi só uma visão ou ele realmente estava lá. Porque depois que eu caí da moto, eu não o vi mais. Alguns dias depois, eu estava indo para a Goiânia. E um homem atravessou a rodovia. Eu me assustei. Meu namorado também. Mas os carros da frente continuaram seguindo. E quando passamos pelo momento em que ele estava, não vimos ninguém. Nem no acostamento. Por acaso, parecia ser o mesmo homem do acidente de moto. Nós comentamos o assunto assustados, mas deixamos para lá. Afinal, poderia ser só uma visão. Mas eu ainda confirmei. Amor, você viu? E ele disse, sim, amor. Eu vi. Ele estava todo de preto, alto. Não consegui ver o rosto. Mais tarde, quando chegamos à casa da minha madrinha, eu fui escovar os dentes para sairmos. O banheiro fica no fim de um corredor. E eu, me olhando no espelho, que dá para frente, para a porta, que dá no fim do corredor. Que dá de frente para a porta, que dá no fim do corredor. Eu o vi. Lá, parado. Naquela noite, eu não consegui dormir. Saí com meu namorado atordoada, pensando nisso. No outro dia, nada aconteceu. Foi tudo tranquilo, nada fora do normal. Porém, de noite, eu sonhei com uma mulher. Que ela fazia magia e fazia de tudo. Ela fazia tudo o que eles mandavam ela fazer. E no sonho, ela dizia, você vai ficar como eu. Contei para o meu namorado e ele disse que eu estava abismada por causa do cara que vimos na rodovia. Ou assustada, enfim. Então, eu imaginei que poderia ser isso mesmo e deixei para lá. Voltamos para casa e a vida continuou normal. Até que eu comecei a ter sonhos novamente. Então, a mesma pessoa começava a aparecer para mim. Até que em sonhos, um dia, ela me disse, você sabe quem eu sou? E eu acordei assustada. Não respondi. Então, o quarto estava escuro e eu ouvi novamente. Comecei a gritar e liguei a luz. Após esses episódios, comecei a dormir com a luz do abajur acesa. O que não adiantou nada. Recentemente, tive brigas na família. Estou completamente sozinha e só tenho o meu namorado. Que não faz noção do meu passado nem das coisas que eu faço. Ele é sempre muito carinhoso e eu já tentei me afastar. Mas não consigo porque ele é meu único. Que está comigo enquanto eu estou desabando por dentro. Após as brigas, eu procurei a pastora da igreja que eu frequentava. E conversei com ela. Ela disse que um demônio estava me rodeando. Mas que ele não estava no meu corpo. Que era o pai da mentira. E repetiu que não tinha nada no meu corpo. Mas que a minha volta estava cheia de demônios. Então, fui para casa. Quando cheguei, senti um cheiro forte. Não sabia de onde vinha. Olhei na geladeira. Olhei no lixo. E não achei nada. Então, achei que fosse na rua. Quando olhei de relance para o espelho grande que tinha na sala. E aquele homem estava lá. Parado, me olhando. Então, eu gritei. Para de me seguir. Eu não tenho nada que você possa querer. Nesse momento, eu ouvi. Mais uma voz. É isso? Foi estranho. Um arrepio. Um aperto no coração. E algo na minha mente disse. Você vai ser uma de nós. Então, eu saí de casa. E imediatamente liguei para encontrar o meu namorado. Mas sem contar o que estava acontecendo. Meu namorado sempre foi muito atencioso. De noite, eu fui à igreja. E ele foi comigo. Percebi os olhares da pastora durante todo o culto. E no final, antes que eu saísse. Ela me chamou e disse. É ele. O prato é ele. Não entendi. Perguntei o que era. E ela disse. Na hora certa, você vai saber. Fomos para casa. E eu sonhei novamente com o moço do acidente da rodovia. Então, semana passada, eu caí da moto de novo. E uma mulher muito bonita num ônix. Foi uma mulher muito bonita num ônix. Num carro. Que bateu em mim. E quando eu estava no chão, eu olhei e aquele homem estava lá do lado dela. Então, eu senti novamente os arrepios. E aquela sensação. E algo veio à minha mente. Dizendo assim. Vamos fazer com você como fizemos com seu pai. A partir de então, eu não tenho vivido mais. Estou muito assustada e fazendo terapia. Tanto para isso, como para as mentiras. E tenho a sensação todos os dias de estar sendo observada por ele. Eu ainda não sei o que a pastora quis dizer. Se é meu namorado que causa isso tudo. Eu ainda trabalho no mesmo lugar. Me formo agora, no fim do ano. E ninguém mais da minha família conversa comigo direito. Meu pai tinha uma amante. E eu soube que ela fez um trabalho para minha vida em uma floresta. A pessoa que me contou disse que viu ela indo em uma floresta. Mas que um anjo estava indo lá para desfazer tudo. Estou assustada. Mais ainda. Bom, não espero que publique. Até porque não quero criar expectativas. Mas é muito bom poder compartilhar disso com alguém. Essa noite foi muito difícil. Chorei muito com saudade de todos da minha família. Principalmente da minha mãe. Então decidi que sim. Eu iria te contar o que está acontecendo. Bom, adoro seus vídeos e principalmente os do Matheus. Porque não me deixam tão assustada. E me fazem não pensar nisso. Afinal, o dele são só histórias. O dele não são histórias assombradas. Mas eu adoro muito os vídeos de vocês dois. Beijos, Ana. Beijos para você. Então, não sei o que tanto acontece aí. Mas assim. Primeiro, há um problema lá no início. Talvez esse lance da mentira. Tá, isso pode ser... Acabou virando um distúrbio. Que realmente às vezes precisa ser tratado. E aí vai aos poucos. Em relação à tua família. Eu não sei o que você fez. O que aconteceu. Que eles não querem saber de conversar mais com você. Mas aí é a família que tem que pensar. Né? Ajudar. E tentar entender. Né? Que é um problema. Mas eu não sei o que aconteceu. Enfim. Agora, na parte sobrenatural. Parece que já houve algo estranho com teu pai. Parece que essa mulher fez um trabalho. Pra ele? Pra você? Será que o trabalho foi feito pra você? Acabou desviando pra ele? Aconteceu? Você vê que ele morreu num acidente de carro. Você tem um acidente te perseguindo. O tempo todo. Então, o lance sobrenatural. Eu não sei se começou com a mentira. Eu acho que tem algum trabalho. Alguma coisa feita aí. Pra família. Pra vocês. Que talvez tenha sido essa mulher. Não sei se esse anjo desfez. Porque as coisas estão acontecendo. Não coloque a culpa toda em cima de você. Porque acredito que não é. Mas acho válido procurar um lugar, talvez, onde possam ver se realmente existe um trabalho, um feitiço, alguma coisa em cima. E se tiver como desfazer ou como proceder a respeito disso, um lugar idôneo, um lugar bom de gente que quer ajudar os outros e ponto. Tá? Provavelmente não vai cobrar nada pra isso. Provavelmente não vai cobrar nada pra isso. Eu não sei. Então, aí você que sabe mais dos... Dos pormenores dessa história. Agora, o que ela falou a respeito do namorado? É ele. O prato é ele? Prato é de alguma coisa que alguém quer comer. Ou um lugar onde as pessoas estão se alimentando. Agora, o que que tem ele a ver nessa história? O namorado. Aí, na hora certa, você vai saber. Ô, meu Deus do céu. Mas por que eu não posso falar antes? Por que que abriu a boca? Você não pode revelar agora, meu Deus do céu. Bom. Ó, eu só espero que melhore. Mas continue com o tratamento em relação a mentira. Porque mentira não é bom mesmo. Né? Não é em relação... Mesmo tirando o fato do diabo ser o pai da mentira. Vamos pensar na prática. No dia a dia mesmo. Não dá certo. Uma hora, a coisa é descoberta. E aí, um probleminha vira um problemão. Né? Aí, dá toda... E isso pode ser uma brecha. Assim como muitas outras coisas. Pra coisas ruins chegarem. Entendeu? Então, tente corrigir isso que você pode corrigir. E ir atrás dessa parte espiritual. Que coisa tem aí? Vamos ler um de duende, então. Vamos ver. Vamos ler um de duende. Duende. Pra encerrar, ok? Duende ignorante. Olá, Ana. Me chame de fulano. Fulana, eu não sei. Nome criado por mim. Tenho 15 anos. E esse meu relato não faz muito tempo. Ele aconteceu em um mês esquecido de 2019. Algum dia aí de 2019. Bom, sou um espiritualista. Ou seja, não sou cético e nada quero... Não sou cético e nada. Quero sempre aprender. Quero sempre aprender mais sobre o espiritual, evoluir, etc. Sem nenhuma religião pra me prender a verdade alguma. Minha mãe é evangélica e fica me obrigando a ir pra igreja. Mas ela sabe que tenho minhas crenças. Mas ela nunca quer aceitar. Pensa que me levando pra igreja eu vou virar um evangélico. Mas bem, houve uma época em que eu estava começando a pesquisar sobre os famosos elementares. Foi aí que comecei a te assistir. Quando vi que também tinha relatos desses seres. Na época eu estava fascinado. Estava me conectando mais com a natureza. Trabalhando a minha sensibilidade. Eu estava realmente obcecado em querer vê-los. Mas eu não podia fazer nenhum tipo de altar. Pois a minha mãe é muito evangélica. E aí já sabe, né? Também não gosto de oferecer nada pra ninguém. Ficar dando oferenda pra ninguém também não. Por isso nunca coloquei maçã pra eles. E também minha mãe poderia ver e ia dizer que eu estava mexendo com macumba. Então eu só podia chamá-los mentalmente e atraí-los pela minha energia. Então teve um dia que pela primeira vez acordei em paralisia. Que é quando você está entre o plano astral e o físico. Devia ser umas 5 e meia da manhã. Então olho pra frente e vejo um ser de 7 centímetros. De roupa vermelha. E sim, ele tinha um chapéu pontudo. Não lembro do seu rosto. Mas ele olhou pra mim e falou com a voz bem fininha. Oi, fulano. Eu me liguei na hora. No que estava... Ah, não. Ele não continuou. Ele só falou oi, fulano, tá? Eu continuei falando com a voz fininha. Mas não é. Agora é ele mesmo que volta a falar. Então ele falou com a voz bem fina. Oi, fulano. E eu me liguei na hora. O que estava acontecendo. A emoção foi tanta. Eu não lembro se eu falei mentalmente. Ou se eu falei com a boca astral. Mas eu perguntei o nome dele. Fiz várias perguntas. Mas ele não falou mais nada. E foi embora andando. Pra cima da cama. Onde eu não podia mais vê-lo. Pelo fato de estar paralisado. Ele foi andando, andando, andando. Aí ele sumiu assim. Quando ele estava paralisado. Eu conseguia ver pra onde foi. Bom, esse foi o meu relato. Isso me ajudou muito a evoluir como pessoa. E aprendi muito com essa experiência. Uma das coisas que aprendi é. Com foco e dedicação. Nós podemos tudo. Obrigada de verdade por ouvir meu relato. Espero poder contar outras experiências minhas. Fui. Agora, por que duende ignorante? Tadinho. Ele só apareceu pra você aí. E falou oi. Por que que ele é ignorante? As mãos que pegaram as minhas pernas. Eita! Olá, Ana. Boa noite, assombrados. Esse relato é curtinho e pode ser bônus. Meus pais moram em uma casa geminada em condomínio. E tem três andares. Mas tudo muito pequeno e estreito. Tem uma escada caracol de ferro para os andares. E os meus pais moram lá até hoje. Quando eu morava com os meus pais, o meu quarto era no segundo andar. E certo dia, descendo as escadas, parei quase na sala. No terceiro degrau, pra falar algo pra minha mãe. E senti duas mãos agarrando as minhas canelas por trás. Ana, eu senti duas mãos. Uma em cada canela. Agarrando-as. Eu subi correndo, pois achei que fosse o meu irmão embaixo da escada brincando comigo. Quando cheguei no segundo andar, o meu irmão estava lá. Deitado na cama. Não foi ele. Eu gelei de medo. Não tinha ninguém embaixo da escada. A minha mãe estava na cozinha. O meu pai estava dormindo. Somos somente eu e meu irmão. Que medo. Beijo pra sua família. Amo vocês. Não perco um relato. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo seu relato. Credo. Imagina você sentir assim. Duas mãos segurando sua perna. E saber que não tem ninguém ali. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. Diabo no fogão a lenha. Parece aquela história do Duende de Saragossa que o Matheus contou aqui. Muito legal aquela história. Chega demais. Bom. Olá, Ana. Sou fulana. E a mocinha de seis... Ou a mocinha de seis relatinhos contados por você. Olha só. Hoje veio contar o que ocorreu com a minha avó paterna no começo do seu casamento, entre aspas. Vamos ao relato, então. Minha avó foi roubada da casa de seu pai aos 13 anos pelo meu avô. E foram morar em uma colônia na cidade dele, no Rio Grande do Sul. E assim, depois de seis meses com a minha avó já grávida do primeiro filho dos 13 filhos que tiveram, as brigas por qualquer coisa boba começaram. E minha avó, já sem saber o que fazer, procurou a sinha moça, que era uma senhora negra de uns 80 anos, que era a benzedeira da região. Ao chegar na casa da sinha moça, a senhora pediu que ela entrasse e logo foi dizendo, Fio, você está brigando muito com o seu companheiro, né? E minha avó só balançou a cabeça positivamente. E a sinha continuou. Isso está acontecendo porque a sua irmã fez um feitiço para você, porque ela queria o seu homem. Mas o C vai fazer o seguinte, na hora que o C for fazer a comida, o C vai ameaçar, o C vai amassar o alho com casca e vai pôr na panela e refogar. Então, minha avó fez o que a sinha moça havia falado e após sete dias, na hora que minha avó começou o almoço, o fogão a lenha deu um grande estouro. E lá de dentro do fogão, a lenha, veio uma voz gutural que disse o seguinte, Além do alho, você põe o cascalho? Como assim ele falou isso? Além do alho, você põe o cascalho? Após isso, as brigas secaram, ou cessaram, né? E eles viveram juntos até meu avô falecer aos setenta e quatro anos. Bom, Aninha, esse foi outro relato contado pela minha avó quando ela ainda era viva. E eu amava quando ela começava a contar esses ocorridos com ela. Beijos em você, no Matheus e nos babies. Para fechar com chave de ouro, Matheus abre para o rabinho. Beijos e fui. Um beijo para você, obrigada. Então, ela deu a dica, mas isso aí ia cortar o feitiço? Que tipo de feitiço? Na hora que for amassar o alho, era para amassar com casca e colocar com casca na panela para refogar. E aí, deu um estouro no fogão quando ela começou o almoço, é isso? Ela fez isso e após sete dias, fazendo isso todos os dias, seria isso? Deu um estouro no fogão a lenha e veio essa voz que falou isso. Além do alho, você põe o cascalho. E aí, acabou, ficou tudo bem. Ok, aquela já pensando em dependência, a gente já vai começar a cozinhar e botar o alho com casca. Legal. A Maia dite a casa retorna. Tá, vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana e vou usar o e-mail da minha amiga para contar o que me aconteceu. O relato a seguir me ocorreu quando eu morava junto à minha tia. Bom, eu fui morar com a minha tia para ajudar ela a cuidar da minha avó. E também era mais próxima da minha escola. Meus pais, vendo que a minha tia precisava de ajuda, deixaram eu passar uma temporada lá. A minha tia tinha uma filha, rebelde, que não fazia nada e não ajuda ninguém. Ela era mais velha que eu, tinha lá seus 20 anos já. Ela só pensava nela e no seu mundo. Assim que fui passar uns dias lá, a gente se dava super bem. Aliás, éramos primas e podíamos fazer festas do pijama e tal, mas sem barulho para minha avó ter o seu descanso, já que estava debilitada. Dias se passaram e a minha prima foi embora de casa e eu não entendi, pois conforme os dias passaram, me ocupava muito cuidando da minha avó junto à minha tia. E quase não tínhamos mais tempo juntas, pois o quarto da minha avó era delicado e eu queria estar junto dela caso algo acontecesse. Bom, a minha tia não quis tocar no assunto, então eu respeitei. Passaram-se dois meses, mais ou menos, e a casa continuava vazia, no silêncio e sem alguém para fofocar. A minha tia não escondia a saudade e a preocupação que sentia da minha prima fora de casa. Até que a minha prima voltou para casa, totalmente diferente de quando tinha saído. Ela estava afundada nas drogas, para ser mais clara. Eu já tinha a minha avó para cuidar, mas eu não poderia deixar a minha prima daquele jeito, então eu tentei me aproximar dela, porém não tive sucesso. Dias se passavam e a minha prima estava tão distante de mim que toda vez que eu tentava me aproximar, ela falava que eu deveria ir embora, porque ali não era a minha casa e sim a dela. Eu não podia deixar a minha avó e nem abandonar a minha tia, sendo que eu dava uma boa força para ela. A raiva dela era grande, que me queria fora de lá. Como disse, ela voltou totalmente diferente de quando saiu e as amizades nada agradáveis. Um dia eu estava no sofá lendo um livro da escola e estudando, e ela desceu do quarto. Ela me deu um baita susto, se aproximou devagar, colocou a mão sobre o meu ombro e disse, E aí priminha, quando você vai embora? Eu levei um susto, mas eu respondi que eu iria assim que a tia não precisasse mais de mim. Então ela disse que isso seria logo. Ana, ela estava tão revoltada que na mesma noite ela saiu com a turminha dela e não voltou para casa. Eu sei disso porque eu ficava de madrugada vigiando a minha avó. Quase na hora do almoço, eu cozinhava para minha avózinha comer, então ela chegou na maior tranquilidade e me chamou. Falou para mim que se eu tinha que ficar lá, tínhamos que nos dar bem de novo. Então me deu um anel junto de uma tornozeleira. Eu achei fofa a atitude dela e disse que também ia comprar uma lembrança para ela. E ela disse que não precisava. Ana do céu, eu fui tão inocente na hora de aceitar o presente que não imaginava o que estava por vir. Toda noite que a minha tia chegava, eu me preparava para ir para a escola e nesse meio tempo a minha tia cuidava da avózinha. Voltando da escola, avistei uma velhinha. Me pedi um lanche que estava com fome. E eu tinha um salgado e dei a ela. Dei o salgado com a mão que usava o anel e assim que ela viu, ela me disse De quem você ganhou isso? Você precisa jogá-lo fora. Eu fiquei incomodada com o que ela disse, pois era um presente em forma de carinho da minha prima para mim. Cheguei em casa e a minha rotina foi normal. Dia seguinte, ouvi a minha tia no telefone falando baixinho com alguém. Eu não entendi o que era a conversa, mas o tom da voz dela era de preocupação. Levantei para ver se estava tudo bem e a minha tia desenrolou. Mas ao perceber, eu não quis ficar questionando. Chegando a noite, foi a mesma coisa. Minha tia chegou e eu fui me arrumar para ir para a escola. Foi aí que a minha tia sentou comigo e conversou, falando que a minha mãe estava muito mal e eu precisava ficar com ela. Naquela noite, eu fui à escola e no dia seguinte voltei para a casa dos meus pais. Quando cheguei, vi o tamanho da gravidade do muito mal que a minha tia falava da minha mãe. Ela estava com os ossos fracos, perdendo o pé, pois ela tinha diabetes, e a camada. Toda a minha rotina com a minha avó passou para a minha mãe. De noite, eu ia à escola e de novo vi aquela velhinha e ela me disse Fia, eu falei que você tinha que ter jogado fora aquele anel, pois o mal que foi colocado nele foi exatamente para afetar você e tirar de você e tirar de onde você estava. E te tirar de onde você estava. Eu fiquei pensando sobre o que ela falou e resolvi tirar o anel e a tornozeleira que a minha prima tinha dado. Joguei tudo fora. Eu orava para Deus libertar a minha mãe e a minha avó e pedia em oração para que se tivessem feito algo para afetar a minha família, que ele fosse à frente. A minha mãe foi melhorando e a minha avó não mudava nada. Até que fui na minha tia visitar a minha avó e lá estava a prima. Ela disse que lá eu não entrava mais, que já tinha conseguido me tirar de lá praticamente à força e não ia permitir mais a minha entrada lá. Assim que ela disse isso, eu lembrei do que a velhinha disse. O que ela fez para mim sair da casa dela, não sei, mas afetou a minha mãe. Nunca desejei o mal dela, sempre quis apenas ajudar, mas ela se sentiu invadida com a minha presença e não soube agir comigo lá. Quando ela foi embora, foi porque a minha tia se negava a me mandar embora pelos caprichos dela. Então ela juntou tudo e resolveu me tirar de lá dessa forma que eu falei. A minha mãe melhorou, a minha avó faleceu de morte natural e a minha prima não mudou. E sim, é uma edite e não nega. Eu já confesso tudo, porém eu entreguei na mão de Deus. Desculpa, Ana, se foi muito longo esse relato, mas há dias estou para contar. Obrigada por ler esse relato e abraço para os seus anjinhos de sucesso para o canal. Beijos, beijos, muito obrigada. Beijos, 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 beijos. Beijos, 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 beijos. Transcorreu normalmente até que chegou a hora de dormir. No quarto foram dormir quatro pessoas contando comigo. Colocamos colchões no chão, pois não havia cama suficiente para todo mundo. Eu fiquei em um colchão que ficou de frente para a porta que dava para o corredor que interligava os outros quartos. Detalhe, por causa do meu colchão não dava para fechar a porta, teve que ficar aberta. De madrugada, todas já estavam dormindo, menos eu, pois eu demoro muito para pegar no sono em lugares que não sejam a minha casa. Como eu estava no escuro, tentando dormir, eu fiquei olhando para o corredor. Ah, eu não, gente. Eu cubro a cabeça, é horrível essa sensação. Ainda bem que hoje eu tenho o celular, que a gente pode ligar, botar na cara, não ver nada sem volta. Só o celular aqui até dar sono e fechar o olho cubro a cabeça, porque... Ficar olhando para o nada. Ah, para mim é certeza de que vai aparecer alguma coisa. Nunca vi. É só pensar que vai, já dá medo. Bom, então, fiquei ali olhando para o corredor tentando dormir. Tentando, esperando o sono chegar. Quando, não sei exatamente a hora, pois não tinha relógio ali no quarto, mas eu acho que já era bem tarde, eu senti alguém me olhando. Olhei na direção do corredor e vi uma mulher. De vestido branco, com manchas vermelhas no vestido, que pareciam ser de sangue. O cabelo era preto, longo e muito desgrenhado. Eu fiquei paralisada. Eu estava com muito medo, porque eu nunca tinha visto algo parecido. Ficamos nos encarando por alguns minutos, mas ela não fazia nada, também não falava nada, só ficava ali me olhando. Eu estava com muito medo dessa mulher. Eu estava com medo dela vir na minha direção. Então, me levantei e tentei tirar o meu colchão que barrava a porta. Quando eu consegui, eu fechei a porta, não sei nem como. Ninguém que estava no quarto escutou. Deitei no colchão e me cobri inteira com o cobertor. Até hoje, eu não sei como que eu criei coragem de me levantar, tirar o colchão da porta, fechar a porta, com aquela aparição ali no corredor me encarando. Até hoje, eu não sei o que era ou quem era aquela mulher no corredor. E eu também já ia especular com as pessoas da casa. Que essa casa era de quem? Alguém morreu aqui? Quem que é a tia parede? Eu não sei, porque... Isso me lembrou a Catherine Malen. Quem lembra? A Catherine Malen, não é? A menina do corredor. Vocês lembram daquela assombração? Uma foto que te contava a história de que a pessoa tirou a foto daquele corredor e saiu aquela imagem. Que era uma menina que falava, não olhe nos olhos dela. Quem olha nos olhos dela, acontece uma tragédia ou não sei o que. E eu já ficava assim. Só que aí você abre a foto, a primeira coisa que você vê é o olho dela. Porque é destacado, branco, assim. Aí eu morri de medo na época. Da Catherine Malen. A menina do corredor. Mas era mentira, né? Não sei. Mas deu medo. E também era no corredor. Eu lembro de outras fotos de fantasmas que já havia pela internet. Que eram também corredores de hospitais. E por aí vai. Bom, pessoal. Você tem alguma... Quando você olha para um corredor como esse daqui. Você já não começa a imaginar que vai apontar uma cabeça ali? Que alguém vai passar de uma porta para outra? Eu não sei. Já tem a sensação de que... E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. Meu preto velho me acompanhou até em casa? É uma moça que nos conta. De 19 anos. A minha prima e uma amiga me chamaram para uma festa. A umas seis quadras da minha casa. Moramos todas no mesmo bairro. Então elas passaram aqui para me buscar e nós fomos. Chegamos lá, curtimos bastante. Mas no fundo eu estava com um aperto no coração, sabe? Essa amiga é um bandista. E digamos que eu tenho um pé na religião também. Ela disse que estava com uma coisa ruim no peito. E eu disse que eu também. Quando deu umas duas e meia da manhã, minha mãe ligou. E disse para eu ir embora. Pois não estava se sentindo bem também. Misericórdia, vai embora. Então eu decidi ir embora. Pensei que iam me trazer até em casa. Mas, na verdade, me deixaram na esquina da festa. Ótimos amigos os meus, né? Hum, enfim. Minha amiga um bandista me abraçou e disse. Que preto velho te acompanhe. E dei com a cabeça, né? Para chegar à minha casa, era só subir a seis quadras em linha reta. Eu, como sempre, só ando na rua sozinha de madrugada, cantando ponto de pomba gira, pois me sinto mais segura. Então comecei a vir cantando os meus pontos, quando senti um frio surreal e um arrepio na espinha. Então meio que olhei para trás e vi um homem, negro, de chapéu, barba branca, como a do Papai Noel, e uma roupa branca meio surrada. Apertei o passo e comecei a cantar meus pontos com mais força. E ele me seguindo. Quando cheguei na frente da minha casa, que fui tocar o interfone, ele parou. Tirou o chapéu, segurou no peito e disse. Sunse é minha fia, moça. Tô aqui para te proteger. Pode ficar tranquila. Então eu toquei o interfone toda arrepiada. E quando virei para trás de novo, ele não estava mais lá. No outro dia lembrei que estávamos em maio. E que maio é mês de preto velho. Mesmo assim, fiquei com a pulga atrás da orelha. Só passou quando liguei o wi-fi e a minha amiga tinha dito. Sei que chegou em segurança. Nosso paizinho te acompanhou. Eu vi quando ele encostou em você. Te amo e dorme bem. Então tá, né? É proteção, então beleza. Ufa! Vamos ler uma coisa boa aqui. Depois eu vou dar mais uns beijos no superchat. O poder da oração do Pai Nosso. Deixa eu já anotar aqui. Olá, Ana. Me chamo fulana. Tenho 31 anos e moro em Embu das Artes. É em São Paulo. A história que tenho para compartilhar é da minha avó. Ela faleceu ano passado e era uma mulher de uma fé inabalável. Ela foi casada e teve quatro filhos, mas o meu avô era um homem muito difícil e não dava dinheiro suficiente para as despesas da casa. Então frequentemente ela passava necessidade com os quatro filhos pequenos dela. Então em uma tarde em casa com ela se revoltou e pegou meus tios e a minha mãe e disse Então em uma tarde em casa ela se revoltou e pegou meus tios e a minha mãe e disse Chega dessa situação de miséria. Somos filhos de Deus e merecemos ter uma vida melhor. Vamos ajoelhar todo mundo e rezar o Pai Nosso até a frase Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. E só vamos terminar a oração depois que Deus nos der o que comer hoje. E assim foi feito. Oraram e pararam nessa parte da oração. Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Esperando algum tipo de milagre. Três horas depois uma vizinha bateu no portão de casa e mandou a eles frutas, verduras da chácara dela. E em seguida outro vizinho mandou carnes, frango e manteiga. Daí um outro vizinho, um terceiro, que era padeiro, mandou pães e doces. E por aí vai. Eu só sei que a casa deles ficou completamente abastecida. E os meus tios e a minha mãe ficaram doidos com tanta fartura em um lugar que não tinha nada. A minha avó não deixou ninguém comer na hora. Pediu para todos se ajoelharem antes e terminar a oração do Pai Nosso na parte que pararam. Então depois eles puderam matar a fome. Eu sempre me lembro dessa história para conseguir me inspirar em ter tanta fé. Sinto falta da minha avó e espero ser um dia metade da mulher de fé que ela foi um dia. Obrigada pela atenção. Cara! Ô, você tem noção? Não tinha nada para comer. Aí vai lá. Não, vamos ajoelhar, vamos fazer essa oração. Eu tenho que ir para três horas depois, todo mundo bate na casa para deixar comida. O pão, o padeiro, o legume, o verdura, o outro levou carne. Parece tipo, Deus falou, ó, galera, vamos lá. Você vai levar a carne, vamos fazer, ó. Você vai levar a carne, você vai levar o pão, tal. Você vai levar esse, você vai levar esse aqui, tal. Vamos lá agora. Primeiro você, depois... Não parece que foi feito mutirão, assim. E Deus conversou com cada um para chegar lá. Porque, meu... Que legal. Aí está a inspiração para vocês, pessoal. Para todos nós, não só para vocês, para mim também. Pedir perdão a um espírito sem saber o porquê. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados. Me chamo fulana. Sou do Rio de Janeiro, sou casada, tenho dois filhos. Ouço seus relatos todos os dias, inclusive vou dormir ouvindo relatos antigos. Hoje tenho 40 anos, mas o que vou relatar aconteceu há uns 5 anos atrás, mas não esqueço até hoje. É curto, não possui nomes. É médio. Pois bem, eu sempre tive um certo grau de sensibilidade, mas nada de tão sobrenatural. Eu via e vejo apenas vultos e tenho intuições que levo bem a sério agora, pois tive muitas experiências de não escutar essa vozinha interior e me dar mal depois. Enfim, vamos ao relato. Durante umas semanas, eu tive um sonho recorrente, sonhava que estava dentro de uma casa velha, com móveis velhos e empoeirados, espalhados. E havia algumas pessoas desconhecidas nesse local. De repente, aparecia uma menina magra, baixa, devia ter por volta de uns 20 anos, com os cabelos loiros abaixo dos ombros, todo desgrenhado e tinha um rosto disforme. Parecia um borrão. Ela tentava chegar perto de mim, mas não conseguia. Ninguém a segurava, mas parece que tinha alguma energia que barrava ela e não a deixava se aproximar de mim. Ela gritava muito, mas eu não compreendia as palavras e nem entendia por que ela gritava tanto assim. Eu nunca tinha visto essa menina antes. Segui sonhando com a menina, sempre o mesmo sonho. Ela aparecia, tentava chegar perto de mim, não conseguia, gritava coisas incompreensíveis e eu acordava. Até que um dia eu acordei paralisada, ou seja, com a paralisia do sono, que na época eu nem sabia que isso existia. Só vim a saber o que era depois de uns anos aí, quando resolvi pesquisar sobre isso na internet e descobri o canal. O canal assombrado. Pois bem, acordei, estava de barriga pra cima, paralisada. Ela não conseguia me mexer e sentia alguém em cima de mim, me enforcando. E quando eu abri os olhos, eu vi. Ana era aquela menina dos meus sonhos. Os cabelos loiros, desgrenhados, o rosto disforme. Ela estava em cima de mim agora, com um ódio no olhar e me enforcava com as mãos me sufocando. Tentei me mexer, não conseguia. Eu já estava sem ar e desesperada, quando ouço uma voz. Era uma voz de mulher, falando bem calmamente. E essa voz vinha de trás da minha cabeça. Portanto, eu não conseguia vê-la, só ouvi-la. Mas compreendi que ela falava com a menina que estava me enforcando. E ela disse assim. E falou outras coisas, mas das quais eu não me recordo. Sempre com uma voz calma e suave. E dizia. Vem, ela não se lembra. Deixa ela em paz. Então eu disse em pensamento. Eu não sei o que eu te fiz, eu não me lembro. Mas te peço perdão, do fundo do meu coração. Então, falei isso com tanta emoção e sentimento, que eu senti lágrimas escorrerem. Depois disso, eu senti ela saindo de cima de mim e indo embora com aquela mulher. E aí eu consegui me mexer de novo e orei. Orei por mim e orei por ela. Eu vivenciei isso. Não foi um sonho. Eu estava acordada. Depois desse dia, nunca mais vi essa menina novamente. Ana e assombrados. Eu me pergunto até hoje. O que eu fiz para essa menina? Será que um dia vou saber? Fica aqui a curiosidade. É agora que a Ana pergunta. Você não procurou saber? E eu respondo. Ainda não. Pois ainda não tive essa coragem. Se um dia vier a saber, eu volto aqui para contar. Esse foi o meu relato. Beijos, Ana, Matheus e Rampirinhos. Que estão cada dia mais lindos. Tenho outros relatos curtinhos. Depois eu mando. Ok, obrigada. Um beijo para você. Então, provavelmente, em outra vida, você fez alguma coisa para ela. Ela ficou pé da vida. E acha que você é a mesma da outra vida. Mas você não se lembra como aquela voz dizia. Não sei. Desculpa se eu vi alguma coisa. Não sei mais. Mas eles vêm por vingança. Quero, né? Só que aí eles não evoluem também. Então, tinha esse espírito aí. Essa pessoa tentando ajudar você. E ajudar ela também. Ela aceitou a ajuda e foi viver a vida dela. Deixar para lá. O que aconteceu no passado já passou. E aquela mulher estava lá falando com ela. Vem comigo. Larga a mão. Ixi, ela não lembra. Nem sabe o que fez. Não vale a pena. Vamos lá. Você pode evoluir muito mais. Ser feliz. Até por isso, às vezes, não sei o rosto desse... Não sei. Mas acho que acabou tudo bem. E o sonho? Olha só. O sonho recorrente. Ela vinha em sonho até um dia que ela veio enforcar mesmo, gente. Que é relato. É, relato. É amiga da minha mãe. Vamos ler. Olá, Ana, Matheus. Primeiro, quero agradecer por fazer as minhas noites maravilhosas. E serem essa família incrível que vocês são. Obrigada. Meu nome é fulana. Moro na zona oeste de São Paulo. Bom, minha mãe tinha mania de sair para visitar a minha tia todos os dias de manhã. Antes do meu pai chegar do trabalho, pois ele trabalha de madrugada. A distância da minha casa para a casa da minha tia era de dois quilômetros, mais ou menos. Na parte da manhã, eu ia para a escola, porém, nesse dia não tive aula e fiquei em casa. Acordo e vejo a minha mãe no pé da cama. Com a vista meio embaçada, perguntei o que foi. E a minha mãe sabia que, desde sempre, eu odiava acordar com alguém olhando, com alguém me olhando dormir. Parecia que estava me velando. Cruzes? Esfregando os olhos, perguntei mais duas vezes o que foi e ela se virou e seguiu em direção ao banheiro. Simplesmente me ignorou. Eu levantei, fui atrás e quando cheguei no banheiro, ela olhou para mim e eu percebi que não era minha mãe. A mulher simplesmente sumiu na parede do banheiro e eu dei um grito. Oh, mãe! A aparência dela era como de todos os fantasmas padrões, se é que tem fantasma padrão. Cabelos longos e negros, com uma camisola longa que cobriu os pés. Pois bem, gritando e correndo louca procurando a minha mãe e nada de achar ela dentro de casa. Então, voltei para a cama e me cobri. Naquele momento, eu lembrei de um filme, O Grito, onde o espírito aparece debaixo do lençol. Pela primeira vez, fiz xixi na cama. Se não me engano, tinha uns 10 anos de idade. Com mais medo da minha mãe do que da mulher que entrou na parede dentro do banheiro. Peguei papel higiênico, usei para sugar o xixi da cama. Isso tudo em prantos. Ai, judiação, gente. Nem sei se era medo de apanhar ou medo de não ter achado a minha mãe. Me vesti e saí. Fui para fora de casa correndo. A porta estava destrancada. Então, achei que encontraria a minha mãe na laje. Os vizinhos me viram chorando e um pouco molhada porque vestia a roupa sem me secar. E tentaram me acalmar. Pouco tempo depois, vi a minha mãe se aproximar da casa, cansada e ofegante. E logo perguntaram para ela, onde você estava? Você saiu e deixou ela sozinha? Olha como ela está. A minha mãe com apenas um chinelo na mão, suja de barro, perguntou o que aconteceu. E eu expliquei tudo para ela. Horas mais tarde, ela recebeu uma ligação e logo depois pegou um álbum de fotos. Foi folheando o álbum. Quando ela pega uma foto de uma mulher alta, de cabelos longos e negros, e eu falo Mãe, era essa mulher que eu ouvi entrar na parede. Ela se espantou, mas tentou fingir que estava tudo bem. Anos depois, questionei a minha mãe. Eu achava que era um sonho que tivesse me marcado. Ela me contou que quando me deixou de manhã sozinha, ela foi... Quando me deixou de manhã sozinha, foi para informar a minha tia que a amiga delas de infância estava muito mal. E que quando ela fechou a boca, escutou os meus gritos e subiu correndo. E subiu correndo e perdeu o chinelo, caiu no barro tentando cortar caminho. Eram dois quilômetros de distância. E a minha tia disse que ela era louca, que não teria como me escutar. Mas mesmo assim ela veio correndo. E que a ligação era informando a morte de sua amiga, que tinha falecido... Que tinha falecido de manhã. A mesma amiga que eu vi entrar no banheiro. Me pergunta até hoje o que aquela mulher fazia ali. E como que a minha mãe me escutou, se estava tão longe. Mas é isso, Ana. Um grande beijo para toda a família. Ah, e mais uma coisa. Minha mãe que morre de medo dessas histórias, sempre para o que está fazendo e vem escutar os relatos comigo. Novamente, muito obrigada pelo conteúdo incrível que você e o Matheus fazem. Para nós, amantes do sobrenatural. E desculpa se ficou um pouco confuso a história. Então, o que a amiga da tua mãe tinha que fazer lá no pé da tua cama? Não é? Era tão próxima assim de você? Por que que ela foi lá? O andarilho e o lobisomem ou o andarilho é o lobisomem? Olá, Ana. Me chamo fulano, já que me chamará assim mesmo. E esse relato aconteceu com o meu pai, que como já disse no outro relato, cresceu em uma cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul. Em um belo dia, notícias chegaram relatando a morte de animais em cidades vizinhas. Galinhas, gado e até animais domésticos, mortos por um predador desconhecido. Considerando os relatos, era previsto que, fosse o animal que fosse, chegaria na cidade em alguns dias. E a fazenda onde os tios do meu pai moravam, onde ele também estava morando, seria o alvo mais previsível, visto a rota dos ataques indicar que seria por ali a chegada de tal fera. Ainda considerando a distância entre os ataques e o tempo decorrido entre eles, era possível especular a data em que a mesma chegaria por aqueles lados. Pensando tratar-se de alguma pantera, alguma onça ou coisa assim, resolveram se preparar para recepcionar o visitante indesejado. Considerando que os ataques ocorriam somente durante a noite, decidiram se organizar em grupos e se colocar em posições estratégicas, a fim de afugentar o animal, até que ele se obrigasse a correr na direção de um celeiro, no qual pretendiam trancá-lo até o dia seguinte, quando fosse mais seguro confrontar o animal. No dia estimado da chegada da fera, receberam a visita de um senhor, bem velho, que pediu pouso, pois disse estar em viagem, a pé, e já caminhava um bom tempo. Ofereceram uma cama que ficava nos fundos de um celeiro desocupado, não o mesmo preparado para emboscada. E o senhor aceitou prontamente e se dirigiu para lá. Chegada a noite, os grupos, já definidos, se posicionaram em seus lugares, munidos de espingardas e preparados para ficarem de vigília a noite toda. E se preciso, repetir o mesmo nos próximos dias. Até por fim, a ameaça aos animais da fazenda. Até por fim, até colocar fim, a ameaça aos animais da fazenda. Em determinada hora da madrugada, o meu pai não soube precisar que horas ouviram barulhos na mata próximo ali. E de repente viram sair de lá o que parecia ser um cachorro, mas andava em duas patas e era muito alto e com olhos vermelhos. Embora assustados com o que viram, puseram o plano em prática e quando a fera se aproximou mais, acercaram e deram tiros para o chão, não para machucá-la, se é que isso seria possível, mas para afugentá-la e direcioná-la até aquele celeiro já preparado. Como planejado, o animal saiu em corrida e conforme os tiros aconteciam, ela ia mudando de caminho até que chegou no celeiro e o adentrou. Fecharam a porta e a trancaram com correntes e cadeados que já haviam preparado de antemão. O animal se jogou contra as paredes como se quisesse derrubá-las, mas após algumas horas se fez ali um completo silêncio. Todos cercavam o celeiro com certa distância para garantir que o animal não fugisse, mesmo sendo a porta a única saída de lá, a qual já se encontrava trancada com correntes e cadeados. Chegada a manhã, todos ainda acordados, tendo em vista o sol ter deixado tudo bem claro, decidiram com cuidado abrir a porta e confrontar o animal. Todos tensos e com as espingardas à mão, tomaram-se de surpresa ao identificar que dentro do celeiro não havia nenhuma fera, mas apenas aquele velho andarilho que pedira pouso naquele dia, mas ele estava completamente nu. Questionado se ele sabia o que fazia naquele lugar, ele apenas disse que não. Ainda informou que era sonâmbulo, pois às vezes ele dormia e acordava em outros lugares. Cobriram ele com panos que por ali encontraram e o mandaram se vestir, pois queriam conversar um pouco mais com ele. Ele se dirigiu ao celeiro, o qual havia lhe oferecido a cama e onde estariam ali os seus pertences. Após revistarem bem o celeiro e não encontrarem nenhum local por onde a fera pudesse ter fugido e como o velho não retornou, decidiram ir ao seu encontro. Para a surpresa de todos, o que não foram poucas nas últimas horas, o velho havia sumido. Juntamente com todos os seus pertences e mesmo perguntando para as pessoas da região, ninguém soube nada dele. Bom, Ana, esse foi o relato me passado pelo meu pai. Desculpe se ficou muito grande, espero que tenham gostado. Ele tem alguns outros relatos que mandarei na sequência, bem como alguns acontecidos comigo. Beijos para você, para o Matheus, para as crianças e para todos os assombrados e assombradas. Um beijo para você, muito obrigada pela história aí, para quem gosta das histórias de lobisomem. E aí, enfim... Então, alguns lobisomens nem sabem que são lobisomens, acham que são sonâmbulos que acordam em lugar, mas não lembram tudo o que fez? Que matou animal, que fez isso, fez aquilo, não lembra de nada? Gente, o que é isso? É uma maldição? Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.